No quadro DNA, a Hora da Verdade, dessa semana, você vai ver uma história emocionante. Há um ano, a Lúcia perdeu o filho num acidente. Pouco antes, ele teria sido pai. E agora ela quer saber se o bebê é de fato neto dela. Quem conta essa história é o divino Rufino. O DNA Hora da Verdade de hoje conta a história de um bebezinho de um ano e três meses que ainda não tem no registro o nome do pai. O suposto pai é o Wesley, que é filho da dona Vera Lúcia. O Wesley morreu no ano passado e, dona Vera Lúcia, agora vocês querem então fazer o teste para ver se esse bebezinho é seu neto, é filho do Wesley. Isso. Tem que fazer para ver se realmente é o filho dele. O Wesley morreu no início do ano passado de acidente? Foi, no início do ano passado. Foi 6 de março. E aí esse bebezinho então não chegou a conhecer o pai, né? Muito novinho. E o registro não tinha sido feito naquela época? Não, não tinha sido feito. Para a senhora, é seu neto, é filho do Wesley? O que a senhora sente no coração? Eu sinto que ele é meu neto. Mas se não for, ele é meu neto, é a mesma coisa. O amor por ele é muito grande e é isso. Ele tem características que lembram o Wesley e seu filho? Tem um pouco. Algumas coisas dele lembram ele. A senhora trata ele como neto já? Como neto. Nem como neto, como filho mesmo. É assim que o pai dele tratava, né? Quando ele nasceu, o pai dele ligava. Mãe, ele é lindo, ele é lindo. Vou levar para a senhora ver, porque ele morava aqui e a gente ia na polícia. Vou levar para a senhora ver, mamãe, ele é lindo. Ele era apaixonado por ele, né? Para uma mãe, assim, eu não consigo nem mensurar, do que é perder um filho, né? Mas esse bebezinho então pode vir a preencher um pouquinho desse vazio que o Wesley deixou, né? Isso, é verdade. Quer dizer, ninguém, né? Supra mais e é muito bom ver a substituir, sim. É muito bom. O exame que vai ser feito é o de reconstrução genética, já que o suposto pai, o Wesley, morreu. Coleta um material genético, a mãe e o pai do Wesley, a ex-companheira dele, mãe do bebê e, claro, o bebê. E o resultado você confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. E aqui no estúdio agora do Balanço Geral, que está comigo a dona Vera Lúcia. Tudo bem, dona Vera? Tudo. Tudo bem? Bora onde, dona Vera? Estava me falando aqui? Anápolis. Anápolis, ela é a nossa querida Anápolis. Está aqui também o Cairo Siciliano, representando o Laboratório Biocroma. Boa tarde, Cairo. Boa tarde. Está com o resultado aí na mão? Está aqui comigo. Você não olhou ainda não, né, Cairo? Não, ele é lacrado. Ah, é? Muito bem. Aí fica a surpresa para todo mundo aqui, né? É. E agora, hein? Conta para mim um pouco dessa história. O seu filho, né? Infelizmente, a senhora passou por essa grande tragédia. Como é que foi? Ah, foi muito triste, né? Porque perdeu um filho, assim, de repente, né? Foi morto? Foi. Aqui em Goiânia, o acidente? Foi, foi. Ele tinha quantos anos? 42. 42. 42 anos. Pouco antes dele morrer, vocês ficaram sabendo, né, da existência dessa criancinha? Isso. E aí, como é que foi? Como é que foi na época? Falou que teve um namoro, foi o quê? Como é que foi? Foi. Ele arranjou essa moça aqui, né? Porque ele era casado, aí separou da esposa e veio pra cá. Aí arrumou essa moça e teve ele. Aí ela engravidou, o nenenzinho nasceu. É. E ele era apaixonado pelo neném mesmo, recém-nascido. Mamãe, ele me ligava, mamãe, ele é lindo, eu vou levar pro senhora ver. Mas, infelizmente, não... Quando ele morreu, o bebêzinho estava com quantos meses? O neném nasceu dia 27 de janeiro e morreu dia 6 de março. Nossa, não tinha nem dois meses. Não tinha nem dois meses. Tinha nada. Agora ele já tá um bebezão, né? Tá um bebezão. É um meninão grande, gente. Aqui no intervalo eu fui lá conhecer ele, um menino bonito, muito bonito mesmo. Inclusive, o seu marido tá lá, né? Tá lá. Já vou adiantar, vou adiantar. Eu achei o bebezão assim, lembra? Eu achei que lembra um pouco os traços lá do marido da senhora. E como é que foi? O bebê hoje mora aqui em Goiânia ou mora lá em Anápolis? Em Anápolis. Em Anápolis. Mora perto lá? Perto, pertinho lá de casa. Ah, é? Qual bairro que é? Alexandrina. Lá na Alexandrina? Isso. E aí, vocês têm contato direto? Direto. É, eu vi que ele tá ali, tá todo solto com vocês ali. Tá à vontade. Comendo uma bolachinha, prontando uma bagunça aqui na sala de espera. Bom demais, né? Bom, muito bom. O que a senhora sente no coração? Eu sinto que ele é meu neto. Sente que é seu neto? Sinto. Olha só, hein, pessoal. Até porque também me lembra um pouco meu filho. Lembra? Lembra, assim. Algumas atitudes dele lembra. É? É. Às vezes um mexidinho da boca. Um trejeitinho, alguma coisinha? É. É. Eita, eita. Mas se o exame der negativo e não for neto biológico? Eu vou ser meu neto. Vai continuar sendo? Vai continuar sendo. Já é, então? Já é, então. Vai, então já. Fique feliz, fique feliz. Pois é. Foi uma tristeza muito grande o dia que a senhora perdeu o filho? Foi uma tristeza muito grande. Era o único? Não. Tinha ele e uma menina. É. Minha filha, é. Mas agora, infelizmente, ele... Eita! Só quem passou por isso é que sabe. É. Principalmente de repente. Cara, como é que foi feito esse exame? Então, foi uma reconstrução genética, né? Uma vez que a gente não tem o suposto pai presente no exame, a gente fez uma reconstrução do perfil dele, usando parentes dele. No caso, a mãe e o pai do suposto pai. Os supostos avós da criança. Os supostos avós. Isso. Então, esse exame bate em cima. Bate em cima. Tem a mesma precisão de um exame que seria feito com o suposto pai. Eita, 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 eita. Pode ir. Vamos? Claro. Já tá na minha mão. Eu posso olhar, Yuri? Posso olhar o resultado? Não, o resultado eu não vou olhar, não. Vou. Ó, gente. É lacrado. Lacrado mesmo, ó. Lacrado. Olha aí. Tranquino, estrago o negócio. Não, aí, pronto. Biocroma, diagnóstico genético. Na última página. É na última página, né? Eu não vou ler, não, Yuri. Calma. Calma. Eu sei que você morre de medo. Eu também morro de medo de fazer uma dessa. Ah, então tá. Pegou aqui o DNA da mãe do bebê, né? Isso. Pegou o DNA do bebezinho. E pegou o DNA do suposto avô e avó paterno, né? Exatamente. É, foi feito o exame. Data da coleta, dia 29 de abril. É rápido, né? É rápido. Caramba. A sorte também sua é que eu não sei identificar aqui onde que tá. Mas eu não sei. Eita, eita, eita. Olha, ó, eu geralmente acerto, viu? Eu acho que é neto dela, sim. Eu acho que é. Não consegui ver aqui mesmo. Tô falando sério. Porque eu... Fala pra mim qual o parágrafo que tá esse negócio aqui, mais ou menos. Era aí. Geralmente fica grifado em negrito no final da página, da última página. Era aí. Era aí. Agora eu achei. E eu vou ler. Achei o negrito aqui. É... Já tá aqui na minha mão. Então, eu já tenho o resultado. Dê uma olhada aí que eu sei que você tá curioso também. Não preciso ver. Sabe também, né? Também tenho o resultado. É essa informação mesmo? É essa informação. É essa informação? Tem certeza? Tenho certeza. Posso anunciar então? Podemos. Hã? Ele anuncia? Vou deixar pro Cairo anunciar então. Contigo, meu amigo. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante, o João... Pausa! Peraí que a gente tem... Tem um VT aí? Vocês lembram, né, pessoal? Nós estamos aqui com o quadro DNA Hora da Verdade. A dona Vera Lúcia quer saber se um bebezinho, menininho, de um aninho... Um aninho e dois meses... Um aninho e dois meses, né? Se ele é neto biológico dela. A investigação foi feita da seguinte forma. O filho dela, suposto pai, perdeu a vida num acidente, dois meses depois, né, do nascimento dessa criança. Quase dois meses depois, nem dois meses completos. E aí, ela quer saber se realmente o menininho é neto biológico dela, se realmente é filho do filho dela, que infelizmente perdeu a vida num acidente de morte. O Caio, lá do laboratório Biocroma, já está com o exame. Eu já tive acesso ao resultado. Caio também. E a partir de agora, nós vamos ao resultado do DNA Hora da Verdade. Caio. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de o vínculo genético entre o filho investigante, o João Lucas, e os parentes do suposto pai, inexistente. Ele não pode ser considerado pai biológico. Meu Deus. E aí, Dona Vera. A hora que eu olhei ali, eu demorei a acreditar. Tanto que eu passei pra você e falei, é mesmo, é isso aí mesmo. Você, né, você ficou com eles ali na sala de espera, né? Estava junto com eles. O que você sentiu? Assim. Eu errei dessa vez, eu achava que era. Assim, eu tento nunca me guiar pela aparência física, porque a gente já teve várias surpresas. E já teve vários casos em que você olhar e falar assim, gente do céu, a cara. De repente, não era. Ainda teve casos em que você fala assim, não, tem nada a ver. E era. A gente tem vários casos assim, todos os dias no laboratório. Então, mas assim, é perceptível. O neném é muito feliz com eles. Não, ele tava uma festa ali. Comendo bolachinha ali agora, quando eu fui ver ele. E o que a senhora falou, eu acho que é o mais importante. É uma decisão, né? É uma decisão cuidar dele como neto. Ele vai te ter como vó, com toda certeza, a partir dessa escolha. E a gente vai cuidar dele com muito carinho. É uma luz na vida e na família de vocês, né? Prazer conhecer a senhora. Obrigada. Não posso dizer que fiquei 100% assim, né? Com o resultado. Mas fico feliz de saber que ele vai ter, né? Ele vai ter um lar, vai ter muito amor. Vai ter avós que já amam ele. Que já amam muito. É? Muito. Porque é paternidade. Pra nós mesmos não mudou nada. Maternidade, maternidade. A voz é o que vale mesmo, é o coração. É o coração. Muito feliz de conhecer a senhora também, tá? Dá um abraço lá no seu marido. Dá um beijo no menininho também, bonito demais da conta. Ele é lindo. Qualquer hora que eu estiver lá na Alexandrina, eu passo pra ele tomar um café. Passa mesmo. Vai ser um prazer, tá? Com Deus, viu? Amém. Obrigado. Valeu, Caio. Obrigado, meu irmão. Um abraço pessoal do meu programa. Obrigada, tá? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eita, eita, eita. Esse quadro não é brincadeira, né, rapaz? Nossa. Se você também quer participar, né, se existe uma dúvida aí, sua, de alguém da sua família, algum amigo, quer trazer, né, tirar limpo essa história, saber se existe esse vínculo genético de verdade, aqui no Balanço Geral, né, você tem acesso, né, gratuitamente, inclusive, no quadro DNA, Hora da Verdade. Pra participar, o telefone tá aqui, ó, o telefone é esse. 62-3254-9287. Eu chego perto ali, né, inclusive no WhatsApp. WhatsApp do Balanço mesmo? No WhatsApp do Balanço que você já conhece, que é o 9822-0016. Esse eu sei de cabeça. Pode entrar em contato com a nossa produção aqui e participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Roda a vinheta.